Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias E esse já é o vídeo de número 36 da nossa série com o robô Red Dragon Utilizando lá na corretora Moneta Markets pessoal, que é uma conta ECN, MetaTrader 5 Então nesse vídeo pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como toda semana, como sempre vem fazendo aqui nessa série Vou mostrar aqui o rebaixamento, lucro do dia, lucro da semana E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o andamento, vou puxar o histórico completo de uma conta pequena Também utilizando a mesma estratégia, que é uma conta que está lá na corretora FBS Quem acompanha essa série do Red Dragon sabe que entre um vídeo e outro eu mostro também resultados dessa conta pequena Então dessa forma vocês vão ter uma ideia do que vem pela frente aí na próxima série que eu vou fazer aqui no canal Que vai ser para MetaTrader 4 Então vocês já vão ter uma ideia de como vai ser aí a nossa lucratividade aí, né? O que esperamos para a próxima série Essa semana foi meio corrida aqui, eu não consegui trazer novos robôs para vocês pessoal Mas tem vários robôs aqui em testes, tá? Robôs já rodando há meses Então acredito que na próxima semana eu trago novos robôs Para a gente dar aquela estudada, dar uma pensada qual robô vai ser utilizado na próxima série A ideia pessoal é utilizar dois ou três robôs na mesma conta, tá? Porque assim a gente consegue diversificar o lucro e também o rebaixamento da conta, tá? Então vou mostrar aqui para vocês primeiro o resultado aqui da semana e do dia aqui na conta maior, tá? O mercado já está fechado pessoal Tem essas operações que estão em aberto Não mudou muita coisa da semana passada para cá O mercado ficou bem lateralizado, né? Deu uma explodida aí para cima, para baixo Mas não fez muita diferença, tá? Continuou ali na mesma região de preço Então o rebaixamento da conta nesse momento está com 5.173, tá? Semana passada a gente fechou aí a sexta-feira com 4.000 de rebaixamento Mas aquele negócio que eu sempre falo pessoal O rebaixamento da conta está mantendo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas sempre tem esse rebaixamento Demora muito para bater no take Não tem problema, tá pessoal? Porque o nosso pensamento aqui é a longo prazo Ele está demorando sim para bater no take Porém, a nossa conta está sempre aumentando Porque ele vai abrindo e fechando operações a favor da tendência também Nos três ativos que está conectado aqui na conta, tá? Então a conta está aumentando, o rebaixamento está mantendo Uma hora ou outra ele vai ter que bater no take E sim fechar todo esse rebaixamento Eu acredito que na próxima vez que bater no take A gente já consegue fazer nosso 100% de lucro nessa conta, tá pessoal? Lembrando que eu comecei ela quase 10 meses atrás Com 39.000 dólares Hoje já está com 74.521 Hoje fechou aí com 203 dólares apenas, tá? Vou mostrar aqui para vocês também como foi a semana, né? Quanto que deu de lucro aqui na semana Hoje é dia 25 Então vamos puxar aqui da segunda-feira, né? Dia 21 até a data de hoje Esse foi o resultado aí da semana, tá pessoal? Então ele fechou aí com 1.515 dólares No último vídeo, quem acompanhou aí sabe Que eu estava fazendo alguns testes na conta Eu fiz um saque, voltei o dinheiro de novo Aí ficou faltando 10.000 dólares aí Que é o que estava na conta anterior, né? Semana passada estava com 63.000, né? Porque ficou faltando ainda 10.000 dólares Para mim repor aqui na conta Essa semana eu já repus aí a grana Então voltamos aí ao nosso capital completo desde o início, tá? Então esse aqui é todo o lucro que fizemos nos últimos 9, 10 meses aí Com essa estratégia com o Red Dragon, tá pessoal? Muita gente vem me perguntar sobre setup Às vezes a pessoa tem preguiça de assistir o vídeo Então eu não mando mais setup no grupo, tá pessoal? A pessoa tem que assistir o vídeo E fazer um copia e cola aí do setup Vou mostrar aqui para vocês rapidamente Aqui no SHA-USD Operando em H2, tá? Então estamos aqui com 0.04 de entrada Por causa do tamanho da conta, tá? Eu sempre recomendo aí utilizar 0.01 de entrada Para cada 10 ou 15 mil dólares de entrada Quando for usar apenas um ativo, tá? Eu estou utilizando 3 ativos Porém os outros 2 ativos Eu entro com apenas 0.01 Então está aqui, ó 0.04 de entrada O nosso Take Profit 500 Pip Step 800 Multiplicador 1.2, tá? Uma coisa que é muito importante aqui Para segurar o rebaixamento Muita gente quebrando contas, né? E aqui a minha estratégia do Red Dragon Sempre bem segura Eu acredito que seja muito Por causa desse multiplicador 1.2 E por causa do distanciamento De uma ordem para outra Do martingale Que é de 800 pontos, tá pessoal? Então esse é o setup aí Do nosso Red Dragon com SHA-USD Aqui no EURUSD, pessoal Tem um pouco de diferença aí Em questão de setup Por causa da pontuação Que a gente observa aqui no canto direito Do MetaTrader O SHA-USD é um ativo muito mais volátil Por isso que a gente aumenta a segurança aí nele, né? E no EURUSD e demais ativos A gente consegue operar aí Com a segurança mais baixa Porque a pontuação também é mais baixa Então o ativo é menos volátil, tá? Então as entradas de 0.01 Take Profit 50 Pip Step 50 também Multiplicador 1.2, tá? Então a questão do multiplicador A gente deixa igual A do SHA-USD A diferença aqui é no Take Profit E Pip Step Por causa da diferença de pontos Aqui no USD CHF é a mesma estratégia do EURUSD 0.01 de entrada Take Profit Pip Step 50 Multiplicador 1.2 Então agora eu vou mostrar pra vocês Aquela conta pequena, pessoal Que é pra gente ter uma ideia Como vai ser a nossa próxima série aqui no canal Como falei Vai ser no MetaTrader 4 A próxima série, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Essa é uma conta, pessoal Que eu comecei na FBS Eu vou mostrar aqui pra vocês Não vou nem falar Vou mostrar aqui Provar pra vocês Quanto tempo faz que está rodando essa conta Que eu comecei com apenas 100 dólares, tá? Muita gente não acredita Fala que se colocar 100 dólares na corretora Vai quebrar em um dia Que nenhum robô é sustentável A longo prazo só perde É porque a pessoa não tem paciência A pessoa é gananciosa A maioria são os iniciantes, né? Que vêm de opções binárias E quer usar o Forex como uma aposta Não é aposta, tá, pessoal? Tem que ter estratégia Tem que ter gerenciamento E pensamento a longo prazo, tá? Então vamos lá Começamos a conta com 100 dólares Hoje a conta está com 170 dólares Como é uma conta cent Que ela é multiplicada por 100 vezes, né? Começamos com 100 dólares Então aparece no saldo do MetaTrader 10 mil dólares Então nesse momento está com 17 mil Então já fizemos aí 70% de lucro nessa conta, pessoal Rebaixamento aqui no momento Apenas 57, tá? Poucas operações em aberto Por que que tem diferença aqui Mesmo operando no Shaw SD em H2 Por que que tem menos operações em aberto Rebaixamento menor Do que o daquela conta maior Lá na MonetaMarkets, né? A diferença, pessoal, está no setup Como é uma conta menor Eu arrisco um pouco mais, tá? Então eu uso aqui 0.01 de entrada Era uma conta de 10 mil, né? Então como eu falei A cada 10, 15 mil A gente utiliza 0.01 de entrada Eu estou utilizando 500 de take profit Pipstep, eu estou utilizando 1000, tá? Lá na outra conta eu uso 800, né? E a diferença está aqui, pessoal No multiplicador Na outra conta, lá a conta maior Que eu prefiro ser um pouco mais conservador Eu utilizo 1.2 Então as multiplicações Os martingales são mais baixos lá na outra conta Nessa aqui, como eu utilizo 1.3 Os martingales são mais altos Porém, o take fica mais próximo, né? Então acontece aí Quando tem aquela explosão do mercado A maioria das vezes Bate no take e fecha todas as operações Então é isso que aconteceu Claro que assim é um pouco mais arriscado, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui o histórico Para vocês verem Quanto tempo faz que estou rodando com esse setup Vou pegar aqui o histórico Para vocês verem, pessoal Vamos pegar aqui primeiro o histórico do dia Dia 25, né? O mercado já está fechado Hoje aí fechou apenas uma operação 5 dólares Claro que é conta cente, né, pessoal? Então isso aqui dá 5 centavos, né? Então a gente não pode levar muito Em consideração aí o lucro, né? Vamos pegar aqui A semana também, né? Quero mostrar para vocês A semana toda, né? Então essas foram as operações Fechadas aí na semana Aqui na nossa conta menor 359, que dá 3 dólares e meio, né? Agora vamos puxar, pessoal O histórico total, certo? Para vocês verem Quanto tempo faz que está rodando essa conta Então vamos pegar aqui, ó Histórico completo Então essas são todas as operações Aí dos últimos meses, tá? Quem quiser saber os detalhes, pessoal Como abrir a conta na corretora Como configurar o robô para essa estratégia Tem um vídeo aqui no canal Que é onde eu falo Como fazer um investimento com pouco capital Tem um link desse vídeo Na descrição aqui para vocês também, tá? Então vamos lá Esse é o resultado aí, tá? 7.177 dólares Então esses são os 70% da conta que fizemos, né? Está aqui, pessoal Quando foi feito o depósito Quando eu abri essa conta Então tem aqui a data, ó Dia 9 do 6 de 2022, pessoal Então já são 6 meses e meio, pessoal Rodando essa conta Quase 7 meses rodando uma conta de 100 dólares apenas, tá? É como eu falei para vocês Muita gente quebra a conta Porque é ganancioso Porque não tem paciência Não tem o pensamento de investidor, né? Aquele pensamento a longo prazo O cara coloca lá mil dólares numa corretora Acho que já vai ficar rico, né? É por isso que quebra no primeiro mês Se o cara com uma conta de mil dólares O cara pensar a longo prazo Fazer uma conta 100 E operar ali devagar, bem tranquilo Fazendo a conta aumentar aos poucos, né? Isso a longo prazo é muito sustentável, pessoal Então pensem a longo prazo O mercado não é uma aposta Principalmente o Forex, certo? E também fica aí uma ideia para a nossa próxima série, né? Que eu tenho a ideia de fazer uma conta pequena E aumentando essa conta aos poucos, né? A longo prazo E vai ser no MetaTrader 4 Essa conta aqui é a MetaTrader 5 Utilizando o robô Red Dragon Aqui na corretora FBS Lembrando vocês, pessoal Que quem quiser utilizar esse mesmo robô A mesma estratégia É só entrar no nosso grupo do Telegram Tem um link aí na descrição É só fazer o download lá do robô Para vocês deixarem os robôs aí operando 24 horas por dia Sem nenhuma interrupção É só utilizar a VPS indicada aqui no canal Tem um link na descrição para vocês também Inclusive tem um videozinho lá que explica como que é a VPS Questão de valores Como que funciona, né? Quem não sabe como que é uma VPS Que é excelente para MetaTraders e robôs de Forex, tá, pessoal? Quem quiser seguir a página do canal também lá no Instagram Tem um link aí na descrição Qualquer dúvida, sugestão, críticas, elogios Deixe nos comentários desse vídeo, pessoal Porque isso ajuda muito também O engajamento e o alcance do vídeo e do canal aqui no YouTube E se você chegou agora aqui no canal Já gostou desse tipo de conteúdo Verifique a sua inscrição Ative o sininho aí para receber todas as notificações Assim sempre que tiver um vídeo novo O YouTube irá te notificar E claro, deixa o like que isso ajuda bastante Ok, pessoal? Estão fechando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço a todos Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.